E agora eu converso com Gilson Colares, que é visagista, proprietário do Gilson Colares, visagista e beleza, meu cabeleireiro, só há 23 anos, a gente adora fazer isso. E hoje o Gilson traz uma convidada, não é, Gilson? Uma convidada super especial, super profissional, inclusive. Super profissional, que é a técnica em podologia, Thaís Alves. Thaís, super prazer te receber aqui. Que agradeço, muito. E a gente adora, assim, quando o Gilson traz os profissionais que estão com ele, não é? Porque isso mostra o quanto o teu salão é completo, não é, Gilson? São de profissionais bons. E essa sempre foi a minha ideia, né, Carmen? Desse tipo de trabalho bem personalizado, bem exclusivo e com profissionais muito capacitados. No caso da Thaís, que é podóloga, que é um trabalho que ainda, né, Thaís, é um pouco difundido ainda. Ainda falta um pouco, assim, de... Porque as pessoas imaginam assim, ó, que elas vão fazer o pé, vão lixar, tirar a cutícula, que elas estão fazendo podologia. Mas não, a podologia, ela é uma questão de saúde, não é, Thaís? Com certeza. E ela pode ser preventiva e pode ser também pra tratar já de alguns problemas. Eu quero que tu fale, assim, ó, da tua podologia, que tu aplica lá no Gilson Polares. A gente trabalha com diversas patologias, né, nos pés, então... E as pessoas acham que o que mais as pessoas têm medo é que vão sair com dor, vão sair sangrando, vão sair... Que não vão conseguir nem pisar. Não, muito pelo contrário. A gente faz tudo na maior delicadeza, a gente faz tudo com o maior carinho. E é pra não doer, não é? É pra não doer. Justamente pra tirar a dor que a gente faz, né, pra dar mais conforto pra pessoa, pro pacientinho chegar lá e ir reclamando de alguma dor e a gente faz tudo com o maior carinho pra poder... Pois é, Thaís, puta. Dar mais conforto. O que é interessante, né, porque não é o cliente, é paciente. Porque a podologia, embora hoje cada vez mais a saúde tá ligada à beleza, né, uma coisa ligada à outra, mas o cliente de podologia não passa a ser paciente, né. É porque é um trabalho, né, Thaís, voltado pra saúde, né, a saúde dos pés. Pois é, a maioria das pessoas, não é, Thaís, não sabe que desde que aquele nenenzinho nasce, tu já tem que saber a forma de cortar. Sim. E que é importante tu ter a ajuda de uma podóloga pra já cortar a unha certinho e aprender a cortar a unha daquele nenê pra não ter problemas futuros de unha encravada e outras coisas, não é? Quais são os problemas que podem dar e que podem ser tratados na podologia? Começando desde o bebezinho, né, a gente vem de até fatores genéticos, uma tendência genética, pais e mães já com problemas de unhas encravadas. Já tem que fazer. Já. Então, assim, tem crianças que, naturalmente, por ser a pele muito fininha e a unha muito delicada, aquilo penetra na pele, começa a dar vários problemas. Dor também, não é? Muito dor. Criança às vezes chora, tu não sabe, tu acha que é cólico, pode ser no bezinho, não é? Não, é. Principalmente o bebezinho de inverno, né, o bebezinho de inverno usa muita meinha, muito tip-top, e aquilo vai comprimindo e vai machucando, né, causando desconforto pra ele. Então, desde aí a gente já tem que tratar, a gente já tem que cuidar, já tem que procurar um bom profissional pra poder ensinar um corte correto, existe corte correto, existe órtese pra bebezinho, existe tratamento se tiver algum tipo de inflamação, tudo tem solução. E esse tratamento, desde o início, ele já vai prevenir de muitas coisas futuras? Sim, muitas coisas futuras. A gente pode modificar o crescimento da unha, por exemplo, aquela unha que cresce penetrando na pelezinha dele, a gente consegue modificar tranquilamente, mais fácil até, porque tem uma unha mais fina, mais delicada, a gente consegue fácil mudar esse quadro. E em adultos, que tipo de problemas que costumam aparecer? E em adultos, existem vários, né, daí entra os atletas, entra os idosos, entra os diabéticos, entra, eu acho que uma coisa que as pessoas têm muita vergonha hoje em dia é de ter onicomicose, que são os fungos, né. Muitas vezes não trata por vergonha, ah, eu tenho uma micose, eu tenho um fungo, e aí já fica assim, por não tratar, é errado. E essa época de praia é muito comum, não é, as pessoas voltarem da praia com fungos, em função do contato com a areia. É, é um exposto, cara. O esportista é muito comum ter fungo, né, pela umidade do tênis, do calçado. E se ele não é tratado, ele fica crônico, não fica? Fica, fica crônico, ele penetra cada vez mais, né, pode contaminar a lei de vários dedos ao mesmo tempo, mas tudo tem solução, né, as pessoas hoje em dia acham que não, mas não tem. Mas é o que eu sempre digo assim, ó, nada, a gente não faz nada sozinho, né, a gente depende da dedicação do paciente pra poder ter um resultado 100%. É uma união de um bom profissional com a dedicação do paciente. Qual é a diferença entre uma podóloga e uma pedicure? Eu sei, mas eu acho que muita gente não deve saber estabelecer essa diferença. Qual é a diferença? Porque é um trabalho muito qualificado de vocês. É, é bem específico, né, então eu acho que assim, a maior diferença, a pedicure em beleza, né, e o podólogo trata bem, o material já é tudo diferente, né, é tudo diferenciado, é tudo descartado. É um espaço de trabalho, tem que ser um espaço específico pra isso, é um tipo de trabalho que não é feito no salão junto com as outras manicures, com os outros manicures, é uma sala reservada, como disse a Thaís, a pessoa pensa, eu não vou me expor. E é delicado mesmo, né, é bastante delicado isso. Thaís, tu sugere de quanto em quanto tempo pra pessoa fazer a podologia? Tu acha que todo mundo deveria fazer, pelo menos, eventualmente? Em caso de prevenção, sim, eu acho que todo mundo deveria fazer, até pra desmistificar aquela coisa de que podologia dói, que podologia é uma coisa difícil. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Claro que tem pessoas, né, que fazem tipo assim, uma vez a cada três meses, quem não tem problema vai lá e faz uma profilaxia normal, né, tranquilo. Agora, quem tem problema seria mensalmente, quem realmente tem... E daí continua fazendo tratamento em casa. É, uma encravada, quem tem micose, quem tem realmente problemas de calosidade, aí sim, é uma vez por mês que a gente faz a profilaxia que a gente chama, que é o tratamento normal, de uma hora que a gente fica mais ou menos com o paciente. Gilson, vamos lançar um desafio pra Thaís? Vamos pegar um caso real e mostrar ele desde o início aqui no programa, assim, um capítulo. Todo um passo a passo. Mostrando todo um passo a passo, porque eu acho que é muito importante as pessoas... Eu acho que muita gente vai se identificar, muita gente vai saber que precisa de uma podologia, não é? A podologia, assim, a gente, ela é feita em homens, em crianças, em mulheres, em idosos. Todo mundo pode fazer uma podologia. Os homens, às vezes, têm preconceito de ir numa podóloga, não é? É, é muito comum, né? E eles esquecem que a mulher também gosta de ver um pé bem cuidado, não é? Exatamente. Um pé bonito, não é? Isso é uma coisa legal da gente falar, porque os homens, por exemplo, eles acham, pelo gabinete ficar dentro de uma estética, né? Eles têm a ideia de que eles vão estar expostos para todo mundo, né? E tem aquela coisa da vergonha do homem não querer se expor. Mas não, é um lugar separado, é uma sala fechada, com todo o conforto, é um ambiente exclusivo. E mesmo assim, hoje em dia, eu acho que os homens frequentam as estéticas, eles se deram conta de que as mulheres gostam também de vê-los bonitos, não é? E eu acho que é uma questão de higiene, não é? Se tu ir numa podóloga, não é? Além de todos aqueles tratamentos de saúde que a podologia faz, eu acho que é uma questão de higiene, não é? Principalmente para os homens, não é, Jilson? Com certeza, sim. Que se descuidam, porque a mulher sempre tem aquele cuidado de passar um creme, de passar uma lixinha, não é? O homem já é mais descuidado em relação a isso. Então, eu acho que a podologia vem a deixar esse homem em dia para sua mulher, não é? Se não é, atento. Gente, nós queremos então convidá-los para conhecer o trabalho da Thais. A Thais vai fazer, sim, alguém aqui no nosso programa, não é, Thais? Que a gente vai mostrar esse passo a passo, a evolução e depois o resultado final, não é? E para quem quiser conhecer o trabalho da Thais, é só ligar para o Gilson Colares Visagios e Beleza, que além da Thais, tem profissionais maravilhosos, tem manicures, aquela manicure que faz manicure normal, não é? Manicure e pedicure. Mas tem o serviço especializado também da Thais, porque o Gilson Colares Visagios e Beleza é um espaço completo de beleza aliado à saúde e bem-estar, não é, Gilson? Isso aqui é a nossa maior preocupação, né, Karen? É a qualidade técnica e a qualidade de trabalho, não é? Por isso que a gente ama, né? Gente, super obrigada por hoje. E nós esperamos vocês no Gilson Colares Visagios e Beleza. E nós esperamos vocês no Gilson Colares Visagios.